Olá, estudantes do segundo ano, professores, tudo bem com vocês? Então, hoje, novamente, eu aqui, professora Helena, aula 16 de matemática. E o tema de hoje, sistema de numeração decimal. Vamos juntos organizar o material para a aula de hoje? Então, como sempre, você vai precisar de caderno ou folha de papel, lápis de borracha. Hoje, precisaremos também de uma régua ou uma tesoura, tampinhas ou palitos para nos auxiliar nas contagens. Um tempinho para você se organizar e logo voltaremos. Música Então, vamos fazer o registro da aula de hoje? Pegue aí o seu caderno ou a sua folha e anote. A data, temos aí três espaços onde você utilizará para colocar o dia em que você está assistindo a aula, o mês em que você está assistindo e no terceiro espaço, o ano. Capricha aí no registro, tá? Você vai pular uma linha ou deixar um espaço na sua folha e anotar matemática, aula 16. Pula mais uma linha ou um espaço aí, deixe um espaço na sua folha e anote SND, que significa Sistema de Numeração Decimal. Mais um tempinho para você fazer o registro e logo voltaremos. Sistema de Numeração Decimal. Sistema de Numeração Decimal. Tudo prontinho aí com o registro da aula? Então, vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje. Valor posicional do algarismo no número. Nossa, que diferente, né? Esse tema, valor posicional. Bom, vamos pensar então no significado de cada uma dessas palavras? Por exemplo, valor. Você sabe o que significa? Sabe? Ah, por exemplo, quanto vale alguma coisa? Mas estou falando agora numericamente, tá? Posicional, vamos pensar em posição, do lugar onde uma determinada, um determinado objeto está. Do algarismo no número. Tem diferença essas duas coisas? Tem sim. Os algarismos, eles vão do zero ao nove. Estão lembrados? O algarismo zero, um, o dois, o três, o quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Esses são os algarismos. Com eles, é possível construir qualquer número. Então, relembrou um pouquinho? Então, hoje nós vamos estudar o valor que cada algarismo possui em um determinado número. E para isso, eu vou relembrar aqui com vocês esse quadro posicional. Tá lembrado que a gente já trabalhou um dia desses? Então, veja, nós temos aqui esse quadro dividido em duas colunas. O U, que representa a unidade, e o D, que representa a dezena. Correto? Então, aqui nós temos, olha, a posição da unidade e a posição da dezena. Você está verificando aí neste quadro, nesta imagem, né? Que parece aí uma figura engraçada de um professor. E ele também tem lá o quadro posicional. E tem um número neste quadro. Que número é esse? Você reconhece? Tenho certeza que sim. É o número vinte e oito. Então, eu vou construir aqui, primeiro, este número com os palitos, que nós já apresentamos aqui para vocês também. Então, veja, acompanha aqui comigo. Vinte e oito. Vocês já sabem que cada grupinho deste daqui, ele representa uma dezena. Por que uma dezena? Porque junto nesse amarradinho, nós temos dez unidades. Estão lembrados do jogo Nunca Dez? Vamos relembrar? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu tenho aqui dez unidades de palitos. E cada vez que juntamos dez unidades, nós formamos o quê? Uma dezena. Por isso, nós chamamos de um grupo. Lembraram? Então, este grupo, ele representa uma dezena. Relembraram? Então, aqui eu tenho dez palitos, que nós chamamos de uma dezena. No número vinte e oito, que você está observando ali na tela, qual é o algarismo que aparece lá na letrinha D, de dezena? O algarismo dois. Significa, então, as duas dezenas. Então, como eu já tenho mais um grupo de dezena aqui, ó, já prontinho, já vou colocar mais uma aqui. Porque o algarismo dois está representando duas dezenas. Uma, duas. E oito unidades. Então, vou representar aqui as oito unidades. Vou separar, porque aqui eu tenho uma dezena. E eu quero oito unidades. Então, contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu representei aqui o número vinte e oito. Dez, vinte. Mais oito, vinte e oito. Correto? E agora eu vou mostrar pra vocês, então, que nós também podemos representar esta quantidade colocando aqui numericamente sobre o quadro posicional. Então, o algarismo dois está na posição da dezena. Então, ele não vale dois. Quanto mesmo que ele vale? Dez, vinte. Ele vale vinte. Eu tenho aqui o oito na posição da unidade. Compreenderam, então, o que significa valor posicional do algarismo no número? Então, veja bem. Temos que sempre fazer esta relação aqui no quadro posicional. D de dezena, duas dezenas. Portanto, o número dois, ele vale vinte neste momento. E eu tenho aqui na unidade, na posição da unidade, o algarismo oito, que vale oito unidades. Entenderam, então? Esse, então, é o nosso conteúdo, o nosso tema de hoje que iremos trabalhar aqui, construir essa ideia com vocês. Seguindo, então, vamos aprender hoje a trabalhar, a manusear com fichas escalonadas ou sobrepostas. Outra novidade aqui para vocês. Então, vejam só. Nós temos aqui na cor amarela os algarismos de um até nove, que vão corresponder às unidades. E temos na cor verde as fichas escalonadas começando do dez até o noventa. Olhem lá comigo. O dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa. E a gente pode até fazer uma relação lá com as unidades. Olha, número um em amarelo, número dez em verde. Um e o dez. O dois e o vinte. E assim por diante. Nós chamamos esse material, então, que é o material que nós vamos manipular e nos auxiliar na composição e na decomposição dos números que aprenderemos a partir de agora e em muitos outros momentos que você estiver trabalhando aí na construção dos números. Tudo bem? Então, para desenvolvermos esse conteúdo agora, nós precisaremos produzir essas fichas escalonadas ou sobrepostas. Vocês vão me acompanhar aí, então, e vamos produzir esse material para depois utilizarmos nas nossas construções. Relembrando, então, que nós temos aí dois conjuntos de fichas. Em amarelo, são as fichas que representam as unidades. E as verdes, as dezenas exatas. Então, eu tenho aqui, eu trouxe aqui para produzirmos, vocês vão me acompanhar para produzirmos as dezenas exatas. E eu vou utilizar uma folha alaranjada para fazer as fichas escalonadas que vão representar as unidades. Você aí na sua casa pode utilizar a folha que você tiver. Pode ser até a folha do seu caderno. Não tem problema nenhum. Você precisa apenas seguir aqui algumas orientações para que as suas fichinhas, elas fiquem recortadas de uma forma que elas possam sobrepor. Então, veja, olha, aqui eu já tenho um exemplo. Eu tenho essa dezena exata, o 20, e eu tenho aqui esta unidade. Quando eu vou sobrepor, elas precisam ficar desta forma. Então, basta apenas você se preocupar com o tamanho da ficha. Mas você pode usar a folha que você tiver. Combinado? Então, vamos à produção do nosso material. Vou começar, então, pela unidade. Eu vou pegar esta folha e vou dobrar uma vez ao meio. Vou colocar sobre a mesa porque fica mais fácil. Olha só. Junta ponta com ponta. Bem direitinho. E vou marcar aqui o meio. Vinca bem, porque você vai precisar se orientar depois para fazer o recorte, vai ficar mais fácil. Tá bem? Dobrei ao meio. Vou colocar sobre a mesa novamente e vou dobrar mais uma vez ao meio. E vou marcar onde está o meio desta dobra. Marca aqui, olha, bem forte. Vai ficar assim, uma tira. Tá vendo? Agora, próximo passo. Nesta posição, pode até colocar sobre a mesa e vou dobrar ao meio novamente. Arruma direitinho, marca o meio. Você vai perceber que conforme a gente vai dobrando, ele vai ficando mais grosso, mais difícil, mas dê o seu jeitinho aí, tá bom? Olha só, dobrei ao meio. E mais uma vez ao meio. Mais uma vez. Procure, procure colocar sobre a mesa que vai facilitar aí o seu trabalho. Olha só. Marcando bem aqui, vincando bem as nossas dobras e você já vai perceber por quê. Isso ficou assim. Então, se a tua folha for menor do que a folha que eu utilizei, quando você chegar aqui, olha, na parte final, talvez essa ficha fique menor, mas não tem problema. Combinadinho? Então, veja o que vai acontecer agora. Olha só. Aquela folha que estava bem lisinha, sem nenhuma dobra, ela ficou toda marcada. Dá pra perceber? Então, eu vou utilizar essas dobras para orientar o meu recorte. Você pode pegar, então, uma tesoura, de preferência, sem ponta, aqui como a minha, tá? Ou você pode fazer os recortes também com uma régua. Se você posicionar a folha aqui, na mesa, pegar a sua régua, colocar bem na marca que você fez, segurando bem forte, você pode ir rasgando. Olha só. Correto? Então, vou fazer algumas vezes aqui também com a tesoura para te mostrar. Olha só. Você vai recortar, então, as fichinhas. Quantas nós vamos precisar mesmo? Do um ao nove. Então, nós vamos precisar de nove fichinhas dessa daqui. Pode ir fazendo aí junto comigo. Se tiver aí uma adulta que possa te auxiliar, melhor ainda. Vou recortar mais algumas. Olha só. Olha só. Deixa eu ver se já temos o suficiente. Uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito, nove. Isso mesmo. Vamos lá, então. Agora nós vamos escrever em cada uma delas as unidades. Acompanha lá, então, comigo. Você pode escrever com um lápis. Se você preferir, você pode utilizar um lápis de cor que destaque bem aí na cor que você vai utilizar. Fica a seu critério. Eu vou utilizar um pincel preto para que você possa enxergar. Então, nós temos aqui uma unidade. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E o nove. Correto? Então, nós já temos aqui as fichas que nós precisaremos para compor os números, as unidades. E agora, eu vou fazer um processo bem parecido, agora, para fazer as fichas que representarão as dezenas exatas. as folhas. Então, a folha na posição aqui da vertical, vou dobrar ao meio. vinca bem. Novamente na vertical. Dobro novamente ao meio. Estão me acompanhando? novamente, vou posicionar aqui na mesa e dobrar mais uma vez ao meio. Então, para as dezenas exatas, você precisará de uma ficha um pouco maior. Ela vai ficar neste tamanho aqui. Então, vou abrir, você vai perceber que ela ficou toda marcada. E eu tenho aqui um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu preciso de nove fichinhas. Então, vou precisar dobrar mais uma folha. Dobrei uma vez ao meio. Mais uma vez. E mais uma. Olha só. Vou abrir e recortar aqui nas marcas que ficaram com essa folha. Você pode recortar, então, com a régua ou com a tesoura. Se por acaso você não conseguiu organizar todo esse material ou não está dando tempo de me acompanhar, não tem problema nenhum. Acompanha todo o processo de construção, depois, num outro momento, você pode produzir o seu material. O importante é que você acompanhe, que você aprenda e possa utilizar. Eu vou precisar de mais uma aqui da segunda folha. o que sobrou, você pode reservar a esse material por uma outra oportunidade, tá? Então, vamos começar aqui a produção das dezenas exatas. Qual é a primeira dezena que aparece ali na nossa imagem? O dez, a dezena exata. E agora, eu quero que você preste atenção aqui, porque você precisa colocar aqui um algarismo, um pouco mais pra cá, o zero, pra quando você for sobrepor, cobrir o algarismo zero, tá? Vamos lá, então? Eu já mostro pra você. Olha só, eu fiz um pouco, deixei um pouco mais de espaço pra quando eu for sobrepor, não aparecer o algarismo zero que ficou embaixo, tá bem? Próxima dezena exata, qual será? Na sequência, é o vinte. O vinte. Próxima. O trinta. Aqui, trinta. Quarenta. Cinquenta. Cinquenta. Sessenta. Sessenta. Setenta. Oitenta. e noventa. Vamos conferir, então? Olha só. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Sessenta. Setenta. Oitenta. E noventa. Então, as nossas fichas escalonadas estão prontas. Conseguiram acompanhar? Viram que não é difícil, não é? Basta apenas você seguir aqui um pouco de cuidado na hora do recorte. Seguindo adiante, então, pra que que nós vamos utilizar esse material? Então, como eu disse anteriormente, nós vamos trabalhar, então, com a composição e decomposição de números. Olha só, precisaremos, então, das fichas, como eu já citei aqui. as fichas numéricas de um a nove e as fichas de dez a noventa, que são as dezenas exatas. Vamos precisar, também, dos palitos, que eu pedi pra vocês separarem, ou as tampinhas. Nós podemos utilizar todo esse material, então, para compor ou para decompor números. Vamos lá, então, pra alguns exemplos e compreender o que significa isso? Olha só, relação, número e quantidade. Tá ali aparecendo, então, uma dezena exata, que dezena é essa? O dez. Dez. E uma fichinha com a unidade, quatro unidades. O objetivo, então, de utilizar este material é de compor um número. Que número será que eu vou conseguir compor com essas duas fichas? Você já tem alguma ideia? Olha só o que vai acontecer. Vejam, o quatro ocupou agora, ou seja, ele sobrepôs aqui, a ficha verde, formando o número 14. Por isso que chamamos ficha escalonada ou sobreposta, porque a unidade está sobrepondo agora aqui a ficha verde, ocupando o lugar da unidade. Formei aqui um número. Que número seria esse? O número 14. Correto? E eu vou representar aqui também este 14 utilizando o palito ou palitos. Como já conversamos em outros momentos, você já sabe que um grupinho equivale a uma dezena. Portanto, tenho aqui uma dezena. Posição da unidade neste caso, quatro unidades. Um, dois, três, quatro. Então, quanto vale este um aqui? Na verdade, ele vale dez. Ou seja, o valor deste algarismo aqui, o algarismo um, neste momento, ele vale dez. Por quê? Porque está na posição da dezena. Compreenderam? Então, vamos lá para mais um exemplo. Então, representando aí o que eu acabei de fazer, uma dezena, um, dois, três, e quatro unidades. Correto? Acompanharam aí comigo? Então, nós estamos vendo aí esta quantidade dez, correto? E o número que representa esta quantidade, que é o catorze. E o próximo número? Então, agora vamos trocar aqui esta fechinha. Temos aí agora o vinte. Quantas unidades agora? Três. que número podemos formar? Olha só, eu tenho aqui então esta dezena exata e só o fato de sobrepor aqui, olha, com esta unidade eu já consigo saber que número eu formei. O vinte e três. Representando também com os palitos, a dezena, com as dezenas. Que número está na posição da dezena? O dois. Significa então que eu preciso de duas dezenas. e quantas unidades aqui neste caso? Três. Uma, duas, três. Então, eu tenho aqui os palitos representando esta quantidade vinte e três. Compreenderam? Olha só, sobrepondo então a posição da unidade, duas dezenas representadas por cada um dos grupinhos, dois grupinhos, duas dezenas, uma, duas, três unidades. Ok? Dez mais dez, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. E como nós lemos? Então, veja, eu tenho uma representação aqui pela quantidade de palitos, eu tenho a escrita numérica que representa esta quantidade e agora também posso apresentar e apresento para vocês a escrita deste valor quatorze. Correto? E o vinte e três. Compreenderam então a função aqui das nossas fichas escalonadas? Viu como é fácil você compor o número utilizando as dezenas exatas e as unidades? Bacana, não é? Então, agora, olha só, é hora de anotar. Atenção, vamos compor números e suas quantidades? Veja, eu tenho aqui o número dezessete, vinte e seis, trinta e trinta e um. O que que você vai anotar? Apenas o número, não vai copiar o que está escrito, vai anotar apenas o número aí no seu caderno e vai fazer essas composições que nós acabamos de aprender aqui com as fichas escalonadas e também relacionando as suas quantidades. Mas, para facilitar, eu vou fazer mais uma representação aqui e depois dou um tempo para você, correto? Vou fazer então o primeiro, o dezessete. Qual é a dezena exata que eu vou utilizar? O dez. E vou precisar de sete unidades. vou sobrepor então aqui na posição da unidade. Que número que eu formei? Leia um lá comigo. Dezessete. E como que eu represento essa quantidade? Olha só, quantas dezenas eu preciso? Uma. Está indicando aqui pelo algarismo um, que neste momento vale dez. Eu vou representar aqui com um grupinho. E quantas unidades? Sete. Vou pegar aqui então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tenho aqui então a representação deste número. Utilizando a ficha escalonada, representando também com a sua quantidade correspondente. Então, agora você vai copiar o número vinte e seis. Pode pular umas duas linhas mais ou menos ou deixar um espaço aí na sua folha. o próximo número, copia embaixo, o trinta e o trinta e um. E utilize aí as suas fichas escalonadas, né? Para compor esses números. Um tempinho e já voltamos para conferir. e já voltamos e já voltamos Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.